Fala, galera! Então, nós estamos hoje... Onde, 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 Daniela? Ruínas de Tulum, galera. Vamos ver aqui umas ruínas maias, pirâmides maias, ornitorrincos maias, texugos maias e... Já vimos com a Ti. Já vimos com a Ti maia. É, Robert. Robert. A gente vai então agora subir essas escadas aqui e chegando lá a gente continua. Vem com a gente. Dividido em... Parece que tem vários caminhos, né, Dani? É, acho que são dois caminhos. Aham. A gente vai preferir entrar por esse daqui, que é o... El Palacio. El Palacio. Vamos lá ver como é que é. Eu não sei se vai dar pra filmar lá dentro. Porque tá escuro, né? A moça tá tirando foto. É, vamo lá, Dani. Gui a gente aí. Então, pessoal, nós entramos por ali e aqui estamos começando a ver as ruínas maias. Segundo eu me lembro, esse troço tem muitos anos, cara. Isso aqui é tipo da época de Cristo, né? As iguanas. Sim, e as iguanas agora moram nas ruínas. Vamo lá. Tava aqui pensando como é que os caras... De onde que os caras tiravam pedra? E como é que eles cortavam essas pedras? Caraca, Dani, eu não consigo fazer uma linha reta. Os índios fizeram isso. É, eu não sei realmente como que foi feito isso. Bom, eu... Sério. Os caras, na época de Cristo, né? Fazer um negócio desses. Como, velho? Ó, tudo quadradinho, tipo tijolinhos. Pedra. Como é que os caras quebravam pedra assim? Bonitinha. Que isso. Vamo lá. Isso aqui é o palácio, né, amor, que a gente tá vendo, né? É. Bom, pessoal, nós viemos aqui pra uma parte mais alta. Olha que bonito. Essa visão daqui de cima das ruínas. Ruínas Maias de Tulum. Dani, curtiu, Dani? Tô vendo demais. Tô bom. Muito bem conservado, né, gente? Muito. Tipo, você paga 75 pesos pra entrar, mamixaria. E, nossa, tudo muito bem conservado. Lindo, né? Bem cuidado. Dá gosto, né? Vamo levar a ideia pro Rio, né? Sim. E Dani, chegamos aonde? Gente, olha essa praia de Tulum. Vamo lá. Gente, olha isso. Isso aqui, no caso, é a praia de Tulum. E a bacana é que a praia, ela junta aqui com as ruínas. Isso aqui é um cartão postal que a gente vê muitas vezes, né? Você vê a ruína e a praia de frente. Praia boa pra banho. Pra ver a galera lá embaixo. Olha essa água. Gente, não sei se tá dando pra ver, mas eu acho que tem um Recife ali. Umas pedras ali, tá vendo? É muito limpinho. Olha lá. Dani, conseguiu um lugar. Essa moça aqui do lado, ao invés de olhar a paisagem, tá olhando no celular. Deixa registrado. Isso. Muito bonito, hein? Pessoas, olhem isso. Cara, parece parada de cinema. Isso tudo aqui em Tulum, olha só, de frente pras ruínas maias. Cara, é uma composição de cenário muito louca. Olha esse céu. Olha que coisa linda que tá esse aqui hoje. Nossa. Cara, foi o que eu falei. Dá pra você chegar aqui de coletivo, né? Que é a van. E paga uma missaria pra entrar. Olha. Valeu cada pouco centavo que a gente pagou. Então, pessoal, nós descamos as escadas. Olha lá. A gente tava ali em cima. Estamos aqui no meio do caminho. A gente tem uma panorâmica aqui da Praia de Tulum. Olha que linda, gente. Essas pedras. Como é que compõem o cenário. Lindo demais. Então, pessoal. Essa aqui é a praia. Dami tá aqui. Queria mostrar aqui o pessoal que se trocando aqui do lado. A galera dá um jeito, velho, pra poder vir pra praia. Tem uma sombrinha ali, né, amor? É. O pessoal se vira. Se vira pra poder. Pra se divertir, tem que se virar, gente. Olha que bonita a praia, gente. Olha, gente. Essa praia é linda. Gostou, amor, da praia? Caraca. Não, e tem uma... Olha a galera que tá na água. Você vê que... Assim. E você vê que não é praia, né, amor? Meramente ilustrativa. As pessoas se banham, né? Muito legal, hein? É pequenininha a praia, gente. É só essa aqui, ó. Só esse pedacinho. Mas é uma gracinha mesmo. Só pra registrar aqui, pra você conhecer a praia embaixo, tem que ter disposição. Olha a quantidade de escada que você tem que subir. Aja, gente. Só pra deixar registrado, gente. A gente leu ali que esse aqui é o edifício mais importante, né, amor? Isso. Que antigamente, né, ele... Ele tinha... Ele era colorido, ele era pintado. E tinha esculturas. Esculturas. É, só que provavelmente, né, ou o pessoal pilhou, ou não foi conservado, né? Isso aqui é o que sobrou, só as ruínas. Gente, deixa eu fazer aqui um registro interessante. Eu podia jurar que essas ruínas, elas tinham tipo cor de terra, cara. Não era isso, Dani, que a gente costumava ver ou eu tô falando bobagem? Parecia que era, mas não era. Eu achei que elas fossem marrons, assim. Agora que eu parei pra prestar atenção... Gente, que elas têm... Essa cor, né, mais cinza. É. Certas coisas que você vê nos livros de história parece que não batem com a realidade, né? Por isso que é sempre bom você vir e ver ao vivo, ó. Então, galera, agora a gente desceu por esse caminho. Olha que bonito isso aqui. Aqui tem mais vegetação. Nossa, lindo, gente. Parece um paraíso. Muito bonito. Lindo demais. Lindo, lindo. Essa aqui eu pensava pra ir que eu queria tomar banho, mas nessa aqui não pode, não. Essa aqui é conservada. Olha que lindo. Vou tirar mais perto pra mostrar. Sério, vontade de jogar canga ali. Abriu uma cerveja e cabe. Então, galera, essas foram... Ruínas de Tulum. Esperamos que vocês tenham gostado aí de conhecer esse pedacinho do México. Que nós amamos, gente. Nós adoramos. É muito lindo. E qualquer dúvida, só perguntar aqui embaixo nos comentários. Beijão pra vocês. Até a próxima e partiu! É, gente, quem vem de coletivo tem que tomar cuidado. Porque temos que atravessar a carretera de la muerte. Carreteira de la muerte. Carreteira de la muerte. Gente, essa carretera aqui dá pra tudo quanto é lugar. Você vai pro Escarete, Tulum, esporra, 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 esporra. E é isso aí. Agora tem que tomar, gente, muito cuidado. Porque é uma rodovia mesmo. Mas todo mundo salta e pega a condução ali. Agora a gente tá indo pra onde, Amon? Dois Rolls. Vamos para o Senado perder dois Rolls. Não é Rolls. É Rolls. Partiu. Ai, quase que eu caí.